Alô amigos, alô amigos de Floriano, amigos de Barão de Grajaú, você em todo o Brasil, através das redes sociais, estamos começando aqui mais um Jornal da Tropical. Hoje, dia 15, 15 de março, dono da graça de Nosso Senhor Jesus... Hã? Ou 15 de fevereiro, ó meu primo, eu tava pensando aqui em março, eu tô em março já, viu meu primo? Tô meio adiantado, não tô não? Hoje, dia 15 de fevereiro, dono da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2022. Hoje é terça-feira, a gente começa o programa agradecendo a nosso Deus, a Maria Virgem Santíssima, que nos cobre com o seu manto sagrado, nosso protetor São Miguel Arcanjo, também nosso protetor São Miguel, São Rafael, São Gabriel, que são os arcanjos do Senhor, que estão aqui nos protegendo de todos os males, né meu primo? Tá bom, meu primo? Olha, meu amigo velho, no programa de hoje, atenção, atenção, que o clima na cidade de Floriano, hoje esquentou, meu primo. Vocês vão ver aí, os bastidores da saída do secretário de infraestrutura, Marconi Alisson. E vocês vão saber aí, meu amigo velho, de tanta história, meu primo. Porque, na verdade, é igual aquele caboclo lá, que diz assim, não te diz? Eu te diz. Eu anunciei aqui, tá com mais de um mês, que eu disse aqui, que o Marconi Alisson voltava pra Câmara, que o Marconi Alisson seria candidato à presidência da Câmara. E quando foi ontem, o homem entregou o cargo, viu? E o Joel, quem conhece o Joel, sabe que ele tá injuriado, meu primo. Inclusive, ele fez um pronunciamento, no final do pronunciamento, ele lá no finalzinho, ele diz. Né, meu primo? Ele faz uma... Vocês vão ver aí que ele diz uma frase aí, que diz tudo. Né? Mas que ele saiu, meu amigo velho, como diz no interior, fumando uma quenga. Viajou, foi pra Brasília hoje, cheirar a bufa do Ciro Nogueira. Aí deixou a bronca aí. Vocês vão ver os bastidores, vocês vão ver o que que tá acontecendo. Porque aqui nós não escondemos nada, meu amigo velho. Tá bom? E eu avisei, tá com um mês que eu falei que isso aí ia acontecer. Tem muita gente que não acreditou, olha aí. Já, já, vocês vão saber tudo o que está por trás. Gente, é uma história longa. É uma história que você só ouve aqui. Tá bom, meu primo? Daqui a pouco, no Jornal da Tropical, olha, meu primo, também vocês vão ver aí mais detalhes sobre um assaltante. Acusado de assalto. Ele é assaltante, que ele já foi projetado por tráfico. Tava aqui em Barão de Grajaú. E aí, meu primo, sabe o que que aconteceu? Meu primo, disse que ele foi trocar tiro com a polícia de Barão de Grajaú, né? Aí levou a pior. Aí vocês vão ver mais detalhes. Também detalhes do que aconteceu ontem no fórum de Floriano. Um homem foi preso, acusado de porte ilegal de arma, né? Foi porte ilegal de arma. Aí, meu primo, quando chegou lá no fórum, tiraram as algemas dele. Rapaz, disse que ele deu um bufete. No meu tempo, chama-se de bufete. No policial. E pegou o bel. Rapaz, disse que ele não bateu no vidro ainda. Ele foi correndo aí e se tacou no vidro lá do fórum. E invasou, meu primo. Deu linha na pipa. Parece que foi preso hoje de manhã. Mas, rapaz, eu vou te dizer, meu primo. Essa polícia tá desmoralizada, viu, meu primo? Acaba largar o tapa no policial e pegar o beco. Fugia, rapaz. Pouco dia teve um que foi deixado lá na vereda. Quando abriu o camburão, o lugar mais limpo. Acaba tinha fugido. Era o Mr. M. É, meu primo. Olha, meu amigo velho, vocês vão ver também que moradores contratam um trator pra limpar o bairro porque a prefeitura simplesmente abandonou. Eita, Joel, vai deixar essa cidade. Meu amigo velho. Eita, que ele vai deixar essa cidade acabada, viu? Vai deixar essa cidade acabada. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Jornal da Tropical que está só começando. Tá aí, meu amigo velho. Ei, que bebinha. Terminou o programa, tu vai também? Hã? Tu vai também? Tu vai também, que bebinha? A polícia que bebinha ajoelha viajou. E que bebinha fica aqui convidando a gente pra ir pra alugar. E não recomendava isso pra pessoas sérias. Né? Porque ela acaba a gente fica chamando a joelha de mamãezinha. Né? A parte de dizer, viu?